Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica. Vou fazer aqui uma breve recapitulação do sistema ATP-CP, da respiração celular via ATP. O que acontece, pessoal? ATP, adenosina trifosfato, é quebrado, forma adenosina de fosfato mais fosfato inorgânico. Essa quebra ativa uma enzima chamada creatina quinase, que por sua vez faz a quebra da creatina fosfato, uma substância que está presente nos nossos músculos. E adivinhe? A quebra da creatina fosfato forma creatina mais fosfato e também libera energia. Essa liberação de energia é captada pelo ADP, formando uma molécula nova de ATP, ou seja, ressíntese de ATP. Portanto, pessoal, essa via é reversível, é cíclica, acontece o tempo todo, e ainda anaeróbia, sem a presença de oxigênio. Portanto, pessoal, o sistema ATP-CP, adenosina trifosfato, creatina fosfato, também pode ser chamado de sistema fosfagênio ou de sistema anaeróbio alático, porque não produz lactato, não produz piruvato. Tá certo? Bom, quando o corpo não dá conta, então, de algumas situações energéticas, nós utilizamos outro sistema de energia chamado sistema glicolítico. E adivinhe? Glicolítico. Qual é a molécula que vai participar? A nossa molequinha é chamada glicose. A glicose, então, vai ser capturada para ser utilizada como energia e sofre uma série de situações bioquímicas, e esse processo se chama glicólise. Pessoal, acabou com o ISE? Lembrem-se, é uma quebra glicólise, e ela vai ser anaeróbia. Portanto, o sistema glicolítico também pode receber o nome de glicólise anaeróbia. E no nosso corpo é dependente do glicogênio muscular, ok? Glicogênio que você estoca no fígado e no músculo por meio da alimentação, por exemplo, tá? Você cria uma massa de glicogênio que, posteriormente, será utilizado como fonte de energia. A glicose, então, pessoal, ela precisa ser quebrada como fonte de energia, tá? Como que acontece? A glicose, pessoal, ela é um monossacarídeo, ela é um carboidrato. Mais para frente, nós vamos ver essas divisões, ok? Ela é composta por 6 moléculas de carbono, ela é composta por 12 moléculas de hidrogênio e por 6 de oxigênio, C6H12O6, ok? Ela vai ser quebrada para formar 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico, certo? Esse piruvato, cada um deles possui 3 carbonos, claro, né? Se a glicose tem 6 carbonos, ela vai ser quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, chamada de piruvato. Esse processo da quebra de glicose chama-se glicólise. E a intenção, pessoal, de uma quebra de uma substância, como por exemplo a glicose, é gerar energia. Só que a quebra da glicose vai formando ATP, então o saldo da glicólise anaeróbia são 2 ATPs. Lembre-se disso, anota, tá? A glicólise anaeróbia forma 2 ATPs, 2 moléculas de adenosina trifosfato. E ainda essa quebra vai fazendo com que os elétrons que saem dessas degradações sejam capturados pelo NAD+. Mais para frente eu vou falar sobre esse caminhãozinho, tá? Que é muito importante nos nossos sistemas de energia. O NAD vai capturando, ele é esperto, vai pegando elétrons que sobra das quebras, para ser utilizado depois como grande energia. Principalmente lá na cadeia de respiração de elétrons, tá? Lá no processo final da respiração celular. Muito bem. Essa quebra de glicólise para formar piruvato, ela também forma lactato. Quem faz isso? Uma enzima chamada lactato desidrogenase ou desidrogenase lática. É uma enzima que faz a conversão do piruvato em lactato. Então se por acaso, né, cair numa avaliação, vocês já sabem, lactato desidrogenase faz a conversão de piruvato a lactato, tá ok? O piruvato posteriormente será utilizado no ciclo de Krebs, na mitocôndria, e na cadeia de respiração de elétrons para gerar mais ATP ainda, tá ok, pessoal? A glicólise anaeróbia passa por vários processos. São 10 etapas, classicamente, tem uma décima primeira, que é justamente a conversão de piruvato a lactato, tá? A glicose, pessoal, vai sendo quebrada, etapa 1, etapa 2, e assim por diante, tá? É um processo bioquímico bem mais específico que vocês imaginam. Para quebrarem glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1-6-fosfato e assim por diante, nas reações que vão até a última aqui para formar ácido pirúvico ou piruvato, a décima etapa, tá? E vai formando, então, como produto final, ATP. Vocês podem ver aqui, professor, mas não era 2 ATP o saldo? Aqui tem 2, aqui tem 2, são 4. Muito bem, mas o corpo usa 2 ATPs para quebrar a glicose. Então, 4 menos 2 é 2, saldo é 2. Então, o corpo produz 2 ATPs como produto final, tá ok? Esse piruvato, pessoal, vamos pensar, por exemplo, num exercício de alta intensidade e curta duração que tenha um intervalo entre um estímulo e outro, por exemplo, tá? O que acontece? O piruvato formado da glicólise anaeróbia, 3-carbonos, ele é convertido a lactato por uma enzima chamada lactato desidrogenase. LDH é o apelido dela, ok? Esse lactato, ele volta a ser glicose por meio de uma enzima chamada alanina minotransferase, tá? A alanina minotransferase é uma enzima hepática, tá? Que faz uma reação bioquímica, que mais para frente nós vamos ver também, para formar glicose a partir de lactato, que nós chamamos de, como, pessoal, nós já vimos, neoglicogênese, a formação de glicose por meio de outros substratos, como, por exemplo, o lactato, tá ok? Bom, pessoal, então, esses processos que nós vimos até agora, tá? Tanto o sistema ATP-CP, como é que eles são chamados mesmo? Também de anaeróbio alático, ou também chamado de fosfagênio, que utiliza o ATP e a creatina fosfato. Então, a quebra de ATP estimula a creatina quinase para quebrar a creatina fosfato e liberar energia para se ligar ao ADP, ok? Então, esse sistema ATP-CP é um dos primeiros, é o primeiro sistema, na verdade, que o corpo utiliza como fonte imediata de energia, tá certo? O sistema glicolítico é um sistema que usa a glicose, tá certo? Glicose, pessoal, é um monossacarídeo, tá? É um carboidrato simples que possui seis carbonos em sua molécula, tá? E ela é quebrada em dois piruvatos, gerando dois ATP. E esse piruvato, ele pode ser convertido novamente à glicose ou ele pode ser utilizado posteriormente para a respiração aeróbia, na presença de oxigênio, que ainda nós vamos ver, tá certo? Muito bem. Esses dois sistemas, pessoal, até agora, tá? Eles são anaeróbios. Por enquanto, nós não falamos em nenhum momento sobre oxigênio, tá certo? A molécula de oxigênio, ela vai ser muito importante mais para frente. Então, pessoal, tanto o ATP-CP quanto o glicolítico são sistemas de altas intensidades e de curtas durações. São sistemas mais imediatos. Utilizado em situações, então, em que o corpo precisa de uma fonte de energia imediata. Lembre-se que todo o sistema de energia gira em torno do ATP, desse amigo aqui, adenosina trifosfato, ok, pessoal? Uma adenina ligada a três fosfatos inorgânicos e uma ribose. O que é uma ribose mesmo, pessoal? Ribose é uma pentose, também é um açúcar simples, tá? Também é um monossacarídeo, só que possui cinco carboidratos. A glicose possui seis, perdão, carbonos. Cinco carbonos, a ribose. A glicose possui seis carbonos. Isso muda tudo, tá ok? São os principais carboidratos que nós temos. Nós temos outros monossacarídeos, como a glicose, como, por exemplo, a frutose e a galactose, que mais adiante nós vamos ver também as suas funções e as principais fontes alimentares que nós encontramos isso, tá ok, pessoal? Fica, então, esse resuminho para vocês do sistema ATP-CP e sistema glicolítico para vocês lembrarem que são os sistemas de energia que o corpo utiliza para a formação de ATP, ainda sem a presença de oxigênio. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.